Olá gente! Vamos continuar na dica do iogurte natural. Eu ensinei para vocês como escolher o iogurte no mercado, aquele que tem menos ingrediente e que seja natural, integral, pode ser também o semidesnatado. E ensinei também a vocês prepararem esse iogurte em casa. Hoje a dica vai ser as formas que nós podemos utilizar esse iogurte. Muitas pessoas não gostam do sabor do iogurte natural, por ele ser um pouquinho mais ácido. E óbvio, né? Ele não tem açúcar, não tem nenhum aditivo. Mas nós podemos adicionar alguns ingredientes em casa para que ele fique mais saboroso, mais saudável ainda, enriquecido de nutrientes, enriquecido de vitaminas, minerais ou até mesmo proteína. E nessa receitinha é super legal de fazer, super prática e que as crianças adoram, porque ele se torna o iogurte docinho, sem adicionar açúcar, apenas com frutas e alguns outros ingredientes. Espero que vocês gostem da receitinha. Vamos lá fazer comigo. E lembrando, me sigam nas redes sociais, arroba polimirandanute. Lá tem muito mais dica para vocês e divido um pouquinho também da minha rotina em relação à alimentação. Lembram daquele iogurte natural que nós fizemos alguns dias atrás, não é mesmo? E que tal fazer uma vitamina bem saudável e bem saborosa com ele? Muitas pessoas têm dificuldade de consumir o iogurte natural por ele não ter açúcar, não ter adoçante, não ter corante e flavorizantes que alteram o seu sabor natural, o seu aroma e deixa ele um pouco mais cítrico, não é mesmo? Pois é, aqui eu vou ensinar para vocês uma opção que fica muito gostosa. Vamos colocar o iogurte natural, a banana, lembrando que a fruta você pode variar, uma colher de sopa de farinha de amendoim, que é o amendoim triturado. Estou fazendo uma versão ainda mais proteica, muito bacana para as pessoas que praticam atividade física. Colocando também uma colher de sopa de whey protein. Coloquei algumas nozes e amêndoas e vamos completar aqui, olha, o iogurte está bem cremoso, gente, olha como fica a textura, muito boa. E aí, consequentemente, a vitamina fica bem saborosinha e bem cremosa. Vamos colocar duas conchinhas aqui do iogurte e vamos bater. Pode colocar um pouquinho de gelo, se você preferir, mais geladinho e com aspecto de milkshake.